Oi gente, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o preenchedor de rugas concentrado de Renew uma nova geração de ácido hialurônico e agora o seu tratamento ele vai além porque ele tem o dobro de preenchimento em cada gota o ácido hialurônico, gente, ele não deixa a pele sensível à exposição solar o que quer dizer que você pode utilizar ele durante o dia além também dele ser indicado para você utilizar antes da maquiagem ele reforça a barreira de hidratação, restaurando a firmeza e a elasticidade da sua pele ele tem uma textura em gel, é muito fácil de espalhar pela pele e tem uma rápida absorção gente, o resultado você sente desde a primeira aplicação é o dobro de preenchimento até as camadas mais profundas e sabe o que mudou? Antes ele tinha 1,5% de ácido hialurônico agora ele tem 3,5% de complexo, do triplo ácido hialurônico e é o dobro de preenchimento em cada gota essa nova fórmula de Renew, ele tem mais poder, tem moléculas que penetram mais fundo e traz um preenchimento mais duradouro e a sua pele, gente, ela fica profundamente hidratada, hidratada e preenchida e aí, vocês estão prontas para essa inovação?